Olá, seja muito bem-vindo, é uma honra ter a sua companhia por aqui para compartilharmos a história de vida de Vitória Eugênia de Batenberg, uma história surpreendente, muito interessante. Não se esqueça de colaborar conosco através do seu like, da sua inscrição, ative o sininho, maratone, compartilhe e deixe o seu comentário. Seja um membro do canal com conteúdos exclusivos para membros, além de lives e sorteios. Vamos à nossa aventura biográfica de hoje? E antes, quero agradecer a nossa inscrita que sugeriu o tema. Muito obrigada. Conto com mais sugestões ao final do vídeo. Vamos lá. Ela nasceu no castelo de Balmoro, na Escócia, em 24 de outubro de 1887. Vitória Eugênia Júlia Ena era a única filha menina do príncipe Henrique de Batenberg e de sua esposa, a princesa Beatriz. Vitória recebeu o nome de suas avós e de uma de suas madrinhas, a Imperatriz Eugênia de Montirro. Temos vídeo aqui no canal sobre essa mulher extraordinária. Depois desse, você pode ir lá conferir. Entre seus familiares, era conhecida como Ena, um antigo nome celta e escocês, que significa Eva. Vitória Eugênia foi a primeira neta de um monarca britânico a nascer na Escócia. Nascida no ano do Jubileu de Ouro de Vitória do Reino Unido, Ena foi chamada de ABB do Jubileu. Passou sua infância entre o castelo de Windsor, castelo de Balmoral e a casa de Osborne. Vitória Eugênia era muito próxima da avó Rainha Vitória. Considerada a neta favorita da Rainha, Ena era chamada pela soberana como pequeno tesouro. Quando sua mãe se casou, ela encontrou uma leve oposição da Rainha Vitória. Oposição que foi resolvida graças à promessa que a Princesa Beatriz fez à sua mãe. Continuar sendo sua dama de companhia, mesmo casada. Continuar vivendo onde quer que a poderosa Rainha estivesse. Isso talvez explique a proximidade de Ena com sua avó materna. Seu pai, depois de contrair malária em Gana, morreu em 1896, quando Vitória Eugênia tinha apenas 8 anos de idade. Ele era um príncipe germânico, considerado de nobreza menor do que a Princesa Beatriz. Em 1901, sua avó falece. A partir de então, Vitória Eugênia passou do status de neta da Rainha para o de sobrinha do rei. No entanto, como era descendente de uma filha caçula, ela não era vista como uma noiva real de grande valor político ou diplomático. Estava muito distante da disputada linha de sucessão ao trono. Em 1905, a Princesa esteve em uma festa organizada por seu tio, o rei Eduard VII, dada em honra de Afonso XIII da Espanha. O monarca espanhol encantou-se e passou a cortejar a jovem princesa, apesar da oposição a um possível matrimônio. Vitória Eugênia, com 18 anos, atendia a todos os requisitos do padrão de beleza de sua época. Era loira, esbelta, tinha longos cabelos loiros e penetrantes olhos azuis. A Rainha Maria Cristina, mãe de Afonso, não era favorável à união entre seu filho e Vitória. Por causa das origens do ramo Batemberg, ela os considerava muito inferiores à casa real espanhola. Mais do que professar um credo diferente ser membro de uma família de baixa e estirpe, havia também o histórico de hemofilia da família real britânica, o que poderia colocar em risco a descendência da casa real da Espanha. Maria Cristina temia que os filhos de Afonso e Vitória Eugênia fossem portadores dessa enfermidade. A tendência hemofílica desta família provém da Rainha Vitória, que já portava o gen, e que o espalhou através dos seus filhos pela maioria das casas reais europeias. Apesar da oposição, no dia 9 de março de 1906, a família real espanhola anunciou o compromisso matrimonial entre o rei Afonso XIII e a princesa Vitória Eugênia. A notícia preocupou o povo espanhol, tendo em vista que a noiva era protestante e não tinha realeza suficiente em seu sangue para se tornar a rainha da Espanha. Para melhorar sua reputação junto aos espanhóis, ela foi obrigada a converter-se ao catolicismo. Vitória Eugênia casou-se com Afonso XIII na igreja de São Jerônimo, em Madri, em 31 de maio de 1906. Foi recebida com receio e desconfiança por grande parte da corte espanhola e também pelo povo. Após a cerimônia de casamento, durante o cortejo real, o casal sofreu um atentado orquestrado pelo anarquista Mateu Marral, que arremessou um artefato explosivo dentro de um buquê de rosas em direção à carruagem dos recém-casados. Vitória Eugênia e o marido nada sofreram, mas em um misto de mau presságio e péssima recepção, a rainha teve seu vestido de noiva encharcado de sangue. Guardas reais foram mortos ao lado da carruagem e o evento ceifou a vida de pelo menos uma dezena de pessoas e outras centenas ficaram feridas. Posteriormente, uma estátua foi inaugurada em frente ao Mosteiro Real de São Jerônimo para honrar a memória das vítimas do atentado. Todas as comemorações foram canceladas. Vitória, desolada, ficou isolada do povo espanhol e tornou-se pouco popular no novo país. Sabemos que a rainha Vitória Eugênia dominava, logicamente, além do inglês, o francês e o alemão, mas o espanhol no momento do casamento não o conhecia. Também não teve ninguém para lhe ensinar, aprendeu sozinha. Era uma mulher culta, acostumada ao prazer do estudo. Mesmo assim, demorou quase dois anos para aprender a lidar com uma certa facilidade com a língua. Uma infância cheia de pompa e, acima de tudo, muito estilo real britânico acabaria por lhe passar uma conta dolorosa, uma vez que nunca soube compreender o caráter dos espanhóis nem os espanhóis o dela. A sua vida de casada teve uma grande reviravolta quando deu à luz um filho, o tão sonhado e esperado herdeiro que todo casal real almeja. A Afonso, príncipe das Astúrias. No entanto, quando ele era ainda muito criança, os médicos repararam que ele tinha dificuldades de cicatrização, os primeiros sinais de que tinha herdado a hemofilia. Afonso nunca perdoou Vitória por tal fato. Ele sempre soube que isso poderia acontecer, porém não perdia a oportunidade de culpar e humilhar a esposa. E mesmo com tudo isso, o rei Afonso XIII e a rainha Vitória Eugênia tiveram sete filhos, cinco meninos e duas meninas. Sabemos que pelo menos três filhos do casal foram portadores de hemofilia, uma enfermidade que afeta a coagulação do sangue e, em caso de ferimentos, causa a perda excessiva do mesmo, levando ao surgimento de hemorragias. Depois do nascimento dos filhos, Afonso XIII começou a manter casos extraconjugais com regularidade e de maneira escancarada, sendo isso um motivo de grande humilhação pública para Vitória Eugênia. Eles se casaram muito apaixonados, embora tenham durado muito pouco devido à doença que ela transmitia. Afonso XIII logo começou a frequentar leitos alheios de outras senhoras que a graciava e deixava grávida, coisa que, claro, chegava aos ouvidos de uma rainha que não conseguia se conectar com um estilo de vida como o espanhol, que achava bruto. Vitória Eugênia, por sua vez, dedicou-se a ajudar hospitais e serviços para os pobres, bem como na área de educação e ensino, envolvendo-se ainda na reorganização da Cruz Vermelha espanhola. Vários locais e instituições receberam o nome de Vitória Eugênia em sua homenagem. Durante seu reinado como consorte real, Vitória Eugênia de Battenberg passou por experiências amargas, como o rechaço dos súditos, as traições do marido e o estado de saúde delicado dos filhos. Tornou-se profundamente infeliz. Em 15 de abril de 1931, após as eleições realizadas dias antes, deram vitória aos republicanos. Seu marido, rei Afonso XIII, tomou a dolorosa e voluntária decisão de suspender o exercício do poder real e ir para o exílio. A Segunda República Espanhola não dava espaço para uma família real pouco querida e a família foi para o exílio. A família foi primeiro para a França e depois para a Itália. Ena e Afonso viveram pouco tempo juntos fora da Espanha. As coisas ocorridas no casamento foram fatais e eles decidiram se separar. Fisicamente, é claro, já que a ideia de divórcio nunca entrou em seus pensamentos. Ela retornou para o Reino Unido e depois foi viver na Suíça. Em 1938, toda a família juntou-se em Roma para o batismo do filho mais velho de Dom Juan, Juan Carlos da Espanha. Isso mesmo, o rei emérito que abdicou após estar envolvido em vários escândalos de corrupção e que na época era só um bebezinho. Temos vídeo aqui sobre a sua esposa, a Rainha Sofia. Em 15 de janeiro de 1941, Afonso XIII, sentindo-se mal, abdicou dos seus direitos ao trono, deixando-os para o filho, Juan, conde de Barcelona. Em 12 de fevereiro, Afonso sofreu um primeiro ataque do coração e morreu a 28 de fevereiro de 1941. Nunca mais pisou na Espanha e morreu sozinho em Roma. Em 1942, Vitória Eugênia foi obrigada a deixar a Itália, acusada de dar apoio à causa aliada. Vale lembrar que eram tempos de guerra e os aliados opunham-se aos italianos. Ena voltou brevemente à Espanha em fevereiro de 1968 para ser madrinha de batismo do seu bisneto, o infante Felipe, o atual rei. Quando o fez, pôde verificar que o povo espanhol a amava, apesar do que ela sempre tinha percebido. A rainha da Espanha, que foi tão insultada ao partir para o exílio, retornou aplaudida no único dia em que voltou à sua pátria adotiva. O seu reencontro com a Espanha em fevereiro de 1968 foi carregado de emoção. Como aperitivo, antes de pousar o seu avião, o comandante saiu da cabine e disse, abre aspas, Majestade, tenho a honra de lhe dizer que atravessamos os Pirineus. Viva a Espanha! Fecha aspas. Exclamou, oferecendo uma taça de champanhe à rainha que começou a chorar. Ela ainda tinha a coisa mais emocionante para viver quando centenas de monárquicos compareceram às ruas para aclamá-la e, posteriormente, vinte mil pessoas foram aos besamanos oferecidos pela duquesa de Alba em sua residência em Lira, onde a rainha se hospedou. Abre aspas. Mesmo que o meu palácio seja destruído, o beijo é comemorado. Fecha aspas. Tinha avisado Caetana, a duquesa de Alba. Tem vídeo por aqui sobre dona Caetana e vale muito a pena assistir. Era conhecida por sua paixão pelas joias, particularmente as esmeraldas. Foi, inclusive, graças à venda de algumas delas que a rainha comprou sua casa em Lousane, na Suíça, onde morreu. Eram onze e dezoito minutos da noite de quinze de abril de mil novecentos e sessenta e nove, quando Vitória e Eugênia de Batemberg, a Ena, rainha da Espanha no exílio, exalou seu último suspiro. Vitória e Eugênia, que faleceu com o crucifixo da rainha em seu peito, amando e sendo amada pelo povo espanhol. Seu neto, o então príncipe Juan Carlos, havia viajado com dona Sofia para a localidade na Suíça, onde residia a esposa de Afonso XIII, para acompanhá-la em seu final, como também fez seu filho, o conde de Barcelona, ao lado de sua esposa de Estoril. O médico pessoal da rainha tinha o chamado para avisá-los que a doença hepática que a rainha sofria era irreversível e o seu fim estava próximo. Sua saúde tinha sido apagada desde sua viagem à Espanha no ano anterior. Aos 81 anos, foi um dos membros mais longevos da família real espanhola. Sua participação na política nunca foi de grande importância e, ao falecer em 15 de abril de 1969, tinha vivido 38 anos no estrangeiro depois da abdicação do seu marido. Mesmo antes desta data, a monarquia espanhola já se tornou uma instituição decorativa sob a ditadura implantada pelo general Miguel Primo de Rivera em 1923. Ao fim da vida, havia conquistado o prestígio que havia carecido tanto durante a juventude e os primeiros anos de reinado. Apesar do longo afastamento, no entanto, sua família voltou ao poder na Espanha. Seu filho Dom Juan e seu neto Dom Juan Carlos disputaram entre si o direito de suceder ao generalíssimo Franco. Que história de vida, que mulher inspiradora. Mas agora é a hora de termos a conclusão do nosso vídeo. E a conclusão aqui é você quem faz e deixa registrado lá nos comentários. Te encontro por lá. Obrigada pela sua companhia em mais um vídeo. Eu espero que tenha gostado. Tchau. Tchau. Tchau.